E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou ensinar a resolver o cubo 2x2 pelo método básico. Se você ainda não viu o vídeo do 3x3, vai lá e vê, eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, porque muita coisa que eu vou falar aqui você não vai entender se você não souber resolver o 3x3. Então vamos pro tutorial. A resolução do cubo mágico 2x2 é feita em 3 etapas. A primeira etapa é fazer uma cor, um lado com todas as cores iguais e fazer a primeira camada. A segunda etapa é deixar todos os amarelos pra cima. E a terceira etapa é arrumar os cantos que estão errados na parte de cima. Então vamos lá. Primeira etapa. Você tem que pegar uma peça branca e definir ela como sua peça base. Eu vou escolher essa daqui. É branco, vermelho e verde. Ela vai ser como se fosse o meu branco. No cubo 3x3, você faz primeiro a cruz com os brancos, mas nesse daqui não tem meios. Então você vai fazer direto aos cantos. Tá aqui minha peça que tá como base. Então eu posso colocar o branco e verde ou o branco e vermelho. Já tenho o branco e verde aqui. Então eu vou pegar ele. O que eu faço? Quando tava errado, tava o branco pra baixo, mas as peças erradas, o que você faz? Você faz aquele movimento, levanta, vira, abaixa e volta. E ela fica aqui em cima. Então vamos lá. Eu vou virar aqui, trazer até onde ela vai. Ela vem aqui. Por quê? Porque ela tem branco e verde e o branco e verde está aqui. Então aqui é branco e verde e aqui também vai ser. Então faça aquele movimento que eu falei. Levanta, vira, abaixa e volta. Tá aqui, mas ela tá errada ainda. Tem que fazer mais vezes. Levanta, vira, abaixa e volta. Fazer até dar certo. Levanta, vira, abaixa e volta. Levanta, vira, abaixa e volta. Pronto. Tá certo aqui. Branco com branco, verde com verde. Próxima peça. Eu vou escolher essa daqui. Ela é branco, laranja e azul. O laranja eu sei que vai ser aqui, porque essa peça branca tá certa. Porque eu coloquei ela aqui. E aqui é o laranja. Ela tá determinando que aqui vai ser o laranja. Então eu vou pegar essa peça aqui que tem laranja e tenho que colocar ela aqui. Como que eu faço? Primeiro eu vou tirá-la de baixo. Como que eu faço? Levanta, vira, abaixa e volta. Ficou em cima. Ela tem que vir aqui. Porque o branco e laranja é aqui e vai ser aqui também. Então... Coloquei ela aqui. Daí eu faço até ela encaixar. Levanta, vira, abaixa e volta. Até ela encaixar. Encaixou. Tá aqui. Agora eu já tenho uma, duas, três peças. E essa daqui, a única que falta é aqui. Branco, porque aqui é branco. Azul, porque aqui é azul. Tá falando que é azul. E vermelho, porque aqui tá vermelho. Então eu pego ela e vou girar até o lugar que ela tem que ir. Chegou. Então eu faço. Levanta, vira, abaixa e volta. Agora estão todos os brancos certos. E a primeira camada também tá completa. Próxima etapa é deixar todos os amarelos virados pra cima. O que você vai pensar? Você vai pensar, tem que fazer a cruz primeiro. Mas aqui não tem cruz, não tem peça de meio. Então, é como se a cruz tivesse feita. Lembra que eu falei que quando não tinha nenhum canto amarelo virado pra cima, era pra colocar um aqui na esquerda? Então. Daí quando tinham dois... Era pra deixar aqui na frente. E quando só tinha um, era pra deixar aqui em cima. Lembra? Então, eu vou fazer. Vou fazer aqui como se tivesse em dois. Aqui, tem dois. Eu vou ter que pôr um amarelo aqui. Então eu vou girando, chegou o amarelo. Daí eu posso fazer aquele movimento. Levanta. Joga pra esquerda. Abaixa. Joga pra esquerda. Levanta. Volta um. Volta dois. Abaixa. Agora só tem um canto amarelo virado pra cima. Então eu coloco ele aqui em cima. E faço. Levanta. Vira pra esquerda. Abaixa. Vira pra esquerda. Levanta. Uma. Duas. Abaixa. De novo, só tem um pra cima. Só tem um. Então... Coloquei ele aqui. E faço. Levanta. Pra esquerda. Abaixa. Pra esquerda. Levanta. Uma. Duas. Abaixa. Agora estão todos amarelos virados pra cima. Agora o que eu vou fazer. Pode acontecer dois casos. Igual no 3x3. Ter um lado com duas peças iguais. Ou no meu caso. Igual no meu caso. Não ter nenhum lado com peça certa. Com peças iguais. Desse jeito. Sem nenhuma peça igual. Eu posso colocar. Posicionar do jeito que eu quiser. Posso posicionar do jeito que eu quiser. E fazer. O L. Lembra do L? Abaixa. Faz a base. Abaixa mais um. E um. Dois em cima. Aqui não vai ficar o L. Porque é o 2x2. Não tem o meio. Daí. Levanto. Tiro a base. Abaixo. Duas vezes em cima. Uma. Duas. E duas vezes na direita. Uma. Duas. Agora. Tem. Um lado com duas peças da mesma cor. O que eu faço? Ponho pra trás. Aqui. Aqui pra trás. Agora eu faço a mesma coisa. Abaixa. Vira um. Fez a base. Abaixa mais um. Fez a perna do L. Daí duas vezes em cima. Agora fez o L. Mas não dá pra ver. Porque é um 2x2. Levanta a perna. Tira a base. Volta. Duas vezes em cima. E duas na direita. E agora acabou. Só girar aqui. Tá resolvido o cubo 2x2. E a base. E agora. Tchau, tchau.